Laboratório. Compostos perigosos. Entrada proibida. Mason, onde você está? Vem aqui. Sabia que ia ficar com inveja, mas não pensei que fosse tão longe. Eu não sei do que você está falando. Não? Isso lhe represte a memória? Você está filmando isso, Javan? Quero que eles vejam o que a minha criação pode fazer. Nossa. Pode até mesmo ser usada para fins militares. Não vou deixar que tirem elas de mim. É isso. Isso é um grande erro. É assim. Um erro seu. Mas foi o seu último erro. Velho amigo. Sim. Mason, para. Eu não quero ouvir nada. O que houve comigo? O que houve comigo? O que houve comigo? Larga ele! Ele é mais poderoso do que eu podia imaginar. Afastem-se, todos vocês! Aaaaaah! Aaaaaah! Distribuição Warner Bros Versão Brasileira Cinevide Já chega! Não vai segurá-lo por muito tempo.